tá gravando tá beleza galera está de volta aqui com mais um vídeo e esclarecimentos primeiro sim a live foi uma merda mas eu vou considerar que sim voltei consegui chegar no ponto que eu tava parado na série por mais que foi um mês só nem sei que era mais de um mês mas enfim na live eu peguei o eclipse de uma mexida nele e guarda a grana para mexer no supra é só mexer na performance e depois mexo no visual como eu tenho os dois estão brancos depois eu mudo a cor deles esse nissan 240 x ele vai ficar exclusivamente para visual então já vou adiantar agora temos que chegar a quatro eu já cheguei cinco estrelas e seis estrelas isso quer dizer que na última é sete oito nove dez estrelas eu ainda acho sistema de reputação visual bem cagado diferente do do ground 1 que mano até cinco estrelas tava bom o carro já era lindo agora você tem que simplesmente deixar o carro horroroso só pra dizer que no jogo o carro tá lindo demais a nova eu não aguento eu me nego vamos correr um pouco o eclipse em umas corridas um pouco e também pedindo desculpas pela live da zoada e agora que eu saquei é fazer um desafio um outro ram primeiro eu vou querer dar um fim no dia eu tenho coragem por mais que o meu canal eu vou querer deixar tudo normal assim trazer um pouco mais de originalidade pelo menos na boa no ground 2 eu vou ter que apreciar então eu não gosto muito mais mas eu danço um pouco diferente do que eu gosto mas vai achar tudo isso e aí e aí eu não posso acreditar que você está pegando a minha mão, certo? eu vou sair do caminho E aí foi nessa parte aí que por causa do sistema de reputação que eu não consegui liberar com a outra parte da pista da cidade na verdade e aqui a parte leste eu tô lá deve ser a oeste não é mais assim por causa disso que eu odiei total que eu passei a ter um ódio do o negócio do aí a nossa ideia por causa disso mano eu odeio E aí o jogo não explica direito ninguém tá aqui é tipo assim velho me tira faz o seu carro do jeito que se quiser a ver se tu libera tudo dá uma raiva o foco do underground 1 era simplesmente correr lá no underground 1 era sossegado você tem um carro que você pode jogar o máximo agora aqui meu o foco vem a história e sim você tem um carro completamente modificado visualmente Ah beleza beleza jogo eu acho que até o outro eu acho que eu não tenho certeza que eu não sou um que também concorda com isso de jogo não explicar o sistema de reputação melhor que nem tenha que nem tenha que nem tenha que nem tenha assim a parte de racha é legal que foi retirado no o rosto Eu gosto muito, por isso que as vezes eu falo que eu cortei com o Levelder, o Levelder e o Levelder e o Levelder. Porque pra mim o Levelder é o melhor do Levelder. O Levelder e o Levelder é o melhor do Levelder. A história do Levelder é mais elaborada. Bem menos quanto ao final. Aqui não, os cara parece que... Complicaram uma coisa simples. Nunca de novo. Pessoal, continue olhando o caminho, mas você não pode me ajudar a tentar me pegar. Asa Especiais. Asa Especiais. Pera. Deixa eu dar uma olhada no guia, depois... Ah, do último estágio... Deve ser... A dos vinils? Não. Não tem lógica. É dos kits de carroceria. Deve ser... Deixa eu ver aqui. É rapidinho. Deve ser... Guia, dicas... Não tem uma coisa. Que lucro... E agora... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Beleza, agora indo reto, vira pra esquerda e vai retão. Não é, parece mais uma fantástica. Aí eu pego a esquerda de novo e vou para a direita. Ah, 240x, às vezes você me irrita. Deixa eu ver, Shockwave, Phoenix, Lynx, Redolix e exorções de carbono. Vou ficar com a Shockwave. Shockwave combina com qualquer carro. Quer dizer, certos casos, né? 240x mudou certinho. Meu Deus do céu, a cada coisa que eu faço, liberar mais coisa ainda. Bom dia. Eu nunca vi nada assim. Boa trabalho. Eu tô com qual... 2, 2, 4, 5 estrelas. Deixa eu ver. Eu vou fazer... Essa aqui com certeza é das... É das estrelas? Soluço? Parece que vai chover aqui. Eu espero que não chove. Vamos lá, vai tudo aí. Ai, espera, agora você vai se pular para o destino. Eu vou lá. 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 Espera lá, eu vou dar um cortezinho aqui rapidinho, meu brusco, pois né, chuva chegando é ruim. De volta. Beleza, to me vindo, eu errei. O calor já foi embora. Estou sentindo o meu microfone, meu chão. O calor já foi embora. Não poderia ser mais lento do que isso. Você está na próxima produção, você tem que gostar disso. Você tem que gostar disso. O calor já foi embora. É... A A A A A A A A A Muito bom pra cá. Nossa! Deixa eu ver, vou ter que pegar duas vezes a esquerda Aí pegar de novo a esquerda Não, a direita Aí ir reto No final virar a direita de novo da pra esquerda É isso aí, não é? É isso aí, não é? Tá, tá O que é isso? 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 Então eu vou ter que mudar o meu mod de lugar Vou botar na... No concurso É, no concurso deve ser bom Então Deixa eu voltar lá pra garagem É, gente, eu vou encerrando o vídeo por aqui Mas antes de eu encerrar mesmo de vez Eu até vou ter que colocar no título do Jantar Final É, uns recadinhos pra dar Primeiro Com relação ao Monster Hunter Eu vou fazer umas 3 temporadas do Monster Hunter 3 ou 4 Deixa eu ver Série de desafios Detonado Com mods Mod Brasil É Vai ser 4 temporadas do Monster Hunter que eu vou fazer É a que eu tô fazendo, a do Série de Desafios, que já é a primeira A segunda que vai vir mais pra frente É a do Detonado A terceira vai ser com os mods de carros Que eu vou colocar E a quarta Bom Se tudo correr certo, né Pelo que eu tô percebendo É o mod do Monster Hunter de Brasil Eu tô vendo Eu tô acompanhando Certos canais que estão divulgando esse mod E eu tô visto a última Que foi meio que desagradável Por mais que assim Eu até curto os mods Assim, tem um mod brasileiro Eu espero que esse mod do Monster Hunter de Brasil dê certo E que ninguém também plagia, cara Porque se alguém tiver plagia Assim, ver um maluco que tiver plagiando o mod Dizendo que é dele É uma palhaçada sem tamanho É uma falta de respeito, cara É assim, ver um mod que tá tomando forma assim, bem É até incrível Eu entendo o lado do criador do mod que tá fazendo ele Porque ter um PC ruim não é nada fácil É o que eu já tive PC E assim, quem tem PC nada bom Você já sente como é que é Ainda mais pra quem faz mod Assim, eu desejo Eu não duvido muito que o cara Tenho certeza, meu vídeo não vai nem alcançar Diferente de outros canais Acho que eu desejo sorte pro maluco, né Fazer um mod assim Não é nada fácil E é que eu também tô ansioso pra ver o O mod tá finalizado E quem sabe eu consiga trazer pro canal Mas é isso Deixa o like Se inscreve Me indê 5 inscritos Compartilha E me indê 5 inscritos Porque 149 inscritos Tá osso, mano Me incomoda Só por causa de um inscrito Só por causa de não ter uma inscrição E não chega a 150 Mas é isso Valeu, falou Tchau 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 Tchau